Olá, estamos aqui no Expo Inter, onde a New Holland está mostrando o novo conceito de biomassa, as soluções que a New Holland está procurando para esse mercado crescente no Brasil. Vamos começar falando da biomassa residual. O que é uma biomassa residual? O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de produtos agrícolas. Todo produto agrícola gera um material residual muito grande. O que nós devemos fazer com esse material residual? Aproveitá-lo para gerar divisas para o agricultor e melhorar as questões ambientais e sustentáveis do agronegócio. O caso específico da biomassa, da Big Dailer, que a gente está trabalhando com a palha de cana de açúcar, é uma palha de cana residual da atividade supra-alcooleira. A proibição da queimada no Brasil e para São Paulo, mais próxima agora em 2014, vai gerar um volume de palha muito interessante para a gente considerar esse material que pode ser trabalhado dentro de um projeto de biomassa. O que a New Holland encara nessa questão? A gente está oferecendo uma solução desde a parte agrícola do campo, ou seja, desde o acúmulo dessa palha no campo, através do nosso aleirador, passando pelo processo de enfardamento e, posteriormente, com o acumulador de fardos. O coração desse projeto é sem dúvida nenhuma, a enfardadora. O que a gente apresenta de diferencial nessa máquina é a qualidade do fardo. Nossos fardos chegam a pesar 400, 450, chegando a 570 quilos. Hoje, estamos recomendando, lógico, o produtor trabalha na faixa de 480, 500 quilos. Mas, dependendo da situação, das condições de transporte, o peso desse fardo pode ser aumentado. Então, o grande diferencial da nossa máquina é, realmente, a qualidade do fardo, a densidade do fardo. Podemos chegar a valores de 180, 190 quilos por metro público com bastante facilidade. Então, esse conceito de aproveitamento da palha de cana, que é um resíduo, que, realmente, quando a cana é queimada, não existia, e que, agora, com a proibição da colheita, através da queima da palha, e, sim, a obrigatoriedade da colheita mecanizada, vai gerar um volume de, aproximadamente, 15 toneladas de palha por hectare. Por questões agronômicas, nós, da New Holland, estamos recomendando, um recolhimento de apenas 50, no máximo, 60% dessa palha. Ou seja, em torno de 7 a 8 toneladas de palha por hectare. Uma tonelada de palha enfardada, com umidade de 10%, pode gerar cerca de 0,88 megawatts. Então, é um resíduo que vai de encontro com as questões sustentáveis e, principalmente, com as questões econômicas, por parte da usina, reduzindo, inclusive, o custo de produção de álcool e açúcar. Outro projeto que a New Holland está trazendo para o Brasil seria a forrageira FR-9060, acoplada com a plataforma de colheita de alcalípticos. Aqui, a gente está trabalhando mais com o conceito de floresta energética. Enquanto no projeto da palha da cana, não serve só a palha da cana, a gente pode desenvolver a palha da cana para palha de arroz, trigo, a gente está falando de uma matéria residual, de um resíduo agrícola. O conceito da floresta energética, que é onde a forrageira 9060, com a plataforma de alcalípticos, está inserida, é produção de biomassa. É um projeto novo que a gente está desenvolvendo junto à Unesp e procuramos aqui adaptar a floresta energética, as questões agronômicas de uma floresta energética, para a máquina que colhe o alcalíptico e o processo distribuir. Ou seja, a máquina já está bem pronta, bem adiantada. O projeto da máquina, lógico, estamos em fase de teste, mas a qualidade, o que a máquina entrega, que é o cavaco, ou seja, em uma só operação, ela corta, derruba, processa e transborda o cavaco, isso já está bem resolvido. A próxima etapa agora que a gente precisa desenvolver é a questão agronômica. Qual o melhor espaçamento? Qual a melhor época de corte? Qual a melhor idade para cortar? Qual a melhor variedade? E isso a Unesp vai estar realmente trabalhando junto com a gente para dar um suporte bem interessante. Então o que é bom reforçar aqui é que a New Holland enxerga a biomassa como uma oportunidade imensa e sempre busca, seja na palha de cana, através do CTC, a parceria com o CTC, e seja no eucalipto com a Unesp, instituições que consigam validar e transformar a operação em um negócio economicamente viável e sustentável.